Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg original do canal. Dessa vez, GTA San Andreas, um dos games mais lendários de todos os tempos, espetacular. Um marco na indústria, lenda dos games dos anos 2000. Disparado tá no top 5 da sexta geração dos games. Aqui veremos 5 camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra, então espero que gostem. Podem ter certeza que tem muita coisa legal pra gente comentar a respeito, são muitas curiosidades, lendas e mistérios sensacionais pra gente comentar, e até hoje em dia tem gente que descobre coisas novas no gameplay. Antes de tudo, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e sofrem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora bora lá do início. Camada 1 CJ CJ é o lendário protagonista do game. O motivo do retorno foi o assassinato covarde de sua mãe. A lore mostra vários mistérios envolvendo o ocorrido, e CJ precisa resolver umas tretas antes de ficar em passo com ele próprio. Descobrimos com um plot que a mãe do CJ foi assassinada pelos Balas, uma gangue rival perigosa da gangue do CJ, Grove Street Families. Só que a mando dos dois policiais corruptos, Tempen e Eddie. Algo sinistro é que existe um NPC com o modelo da mãe do CJ andando pelo game. Mano, muito sinistro. CJ passa de tudo na aventura, de GTA San Andreas, desde roubar carros até invadir base militar. Vocês podem ter certeza que qualquer tipo de odisseia esse cara já passou, mano. Los Angeles 1992 1992 foi um ano sinistro para Los Angeles, e Los Santos, cidade inicial e principal de GTA San Andreas, foi baseada totalmente em Los Angeles, e a história do game também se passa em 1992. 1992 foi o ano do espancamento covarde contra Rodney King, fato que revoltou a população local e rendeu vários protestos. Foi o ano da trégua entre os Bloods e os Creeps, mano. As gangues mais famosas e provavelmente as mais perigosas de Los Angeles. Gangues que sempre foram rivais e sempre entravam em tiroteios uns contra os outros. Nesse ano teve a trégua entre eles. A produção de GTA San Andreas teve muita inspiração na cultura norte-americana dos anos 90, e caso queiram mídias interessantes da cultura pop que ajudem a entender melhor essas coisas que eu falei, recomendo os filmes Scholars e Stray at Compton, de 2015, que é do grupo N.W.A. Falando neles, bora pro próximo tópico. N.W.A. É um grupo de rap old school dos anos 80, popularizado ainda mais nos anos 90. Seus integrantes foram lendas do gênero, como o Ice Cube, né, que hoje em dia ainda por cima é ator. Está em um dos filmes de comédia mais legais dos anos 90, que é o Sexta Feirinha Puros. Tem um excelente Chris Tucker no filme também, que não devia ter feito tantas pausas do cinema, já que é um ótimo ator de comédia. GTA tem muitas referências a esse grupo. Toca música do grupo no game e temos até um personagem idêntico ao Easy E. Rider, inspiração total, mano. E, ah, Compton está presente no game, em adaptação também. Ganton, uma área do início do gameplay, obviamente baseada em Compton, e ficava até no bonezinho do Easy E. Clawde Clawde é o famoso protagonista de GTA III e que aparece também em GTA San Andreas em algumas missões. Também tivemos um Clawde no GTA II, o lendário Clawde Speed, que tinha até ator live action para aquela intro sensacional. Sim, na lore do universo 3D, Clawde esteve em San Andreas em 1992, teve um pequeno contato com o CJ e aparece com um rosto mais jovem, já que são quase 10 anos antes dos eventos do 3. Engraçado jogar GTA III depois de jogar o San Andreas, porque sabemos que em algum momento Clawde não esteve naquela cidade cinzenta, naquelas missões super macabras dele. Em algum momento esteve na ensolarada San Andreas, tirando onda, e tanto no 3 quanto no San Andreas ele não fala nada. Hot Coffee CJ basicamente saia com a namorada, se dava bem e o minigame simulava o ato libidinoso. Isso fez com que o game tivesse a classificação Adult Only, AO, a classificação mais pesada dos games. Poucos games desde o início das classificações até hoje em dia receberam esse nível, pouquíssimos games. A democrata que perdeu por Trump, Hillary Clinton, encheu o saco da Rockstar por causa disso, e por isso no GTA IV ele zoara a mulher, colocando o rosto dela na estátua da felicidade, a paródia da estátua da liberdade. Os produtores de games violentos sempre são atrapalhados pelos democratas, isso aconteceu já antes com Postal também, onde o Joe Lieberman encheu o saco da Ruining with Scissors, e eles zoaram o cara colocando o modo Lieber Mode de dificuldade, que é o mais entre aspas paz e amor. Episilon Episilon é basicamente uma religião, ou organização, como queiram chamar, presente no GTA. Está na lore do universo 3D e também no HD. GTA San Andreas é o game onde esse grupo foi mais discutido. Lembro de diversas comunidades no Orkut sobre lendas de GTA onde as pessoas comentavam suas teorias, e era muito legal. Episilon é uma zoeira com a cientologia, ao meu ver. A cor predominante na cultura deles é azul, e antigamente a Rockstar tinha até um site para eles, chamado EpisilonProgram.com, que era um site promocional acrescentando pra lore do game e atiçando a curiosidade dos players. Players relatam sobre diversos pedestres por San Andreas adeptos ao culto de Episilon, e um desses NPCs é o famoso Backpacker, o rapaz da mochila que é visto andando ao redor do observatório. Uma coisa antes. Quando eu tava subindo pro observatório, encontrei um rapaz andando na trilha com uma escuta no ouvido, e depois achei o mesmo NPC mais pra frente, tipo agente secreto, tá ligado? Estranho. Bom, esse cara da mochila é bem estranho mesmo. Fala coisas estranhas e veste coisas azuis. Eu fui tentar uma coisa engraçada, a porrada nele. Vi que ele corria e parava por alguns segundos em um canto específico, depois corria de novo e voltava pro mesmo canto. Percebi que esse pequeno spot onde ele ficava era de frente pra uma construção azul, bem distante. Sei que pode não ter nada a ver, mas achei coincidência demais, tá ligado? Algum NPC já correu e voltou pra um canto diversas vezes igual a Sai fez? Já aconteceu com vocês? Outros lugares são suspeitos também, tipo a famosa fazenda, onde as luzes ficam azuis. Fui cedo lá e tava tudo nos conformes, mas eu já vi um trator azul. Ficou de noite e vi que realmente as luzes dessa casa ficam azuis, como se estivesse em alguma reunião. Vários lugares pelo game são assim, como essa capela em Las Venturas. Pelo que dizem, esse grupo tem como líder um deus chamado Kiflon, que nunca foi visto no game original sem mods. Comentem as teorias de vocês a respeito desse grupo. The Big Ear Big Ear, a grande orelha, é um radiotelescópio gigante presente em Burn County. A gente vê aquela antena gigante no primeiro gameplay e até assusta, né? Esse local me lembra o filme Contato, de 1996, muito interessante por sinal, ótimo pra quem curte filmes sobre extraterrestres. Muitas aparições de OVNI são relatadas pelo local. Olha ali ao redor do Big Ear, né? Abaixo do objeto vemos um veículo e até um óculos de visão térmica. Vários NPCs visitam esse espaço, alguns bem estranhos que em breve serão citados ainda nesse iceberg. Samp Samp é um mod multiplayer online pro GTA San Andreas. Diversão garantida. Joguei demais nos anos 2000. Até hoje é diversão pura nos servers de mundo aberto e RPG. Dá pra fazer de tudo, desde tirar x1 até apostar corridas incríveis. As pessoas criavam clãs antigamente e se divertiam em deathmatches pelos servers. Era muito legal, um dos melhores mods já criados pra esse game. MTA Talvez ainda melhor que o Samp, outro modo multiplayer online pro GTA. Eu e meus amigos já demos muita risada jogando server de DayZ aqui, já que nossos PCs eram ruins ou medianos e não conseguimos rodar o Arma 2 sem lag. MTA tem mais funções e mais tipos de jogo, creio, e minhas experiências de gameplay foram mais fluídas por lá mesmo, e eu acho melhor que Samp. Tem um vídeo antigo aqui no meu canal de uma vez que estávamos jogando em um server de DayZ no MTA. Tava eu, o Dudu, que já tínhamos nos encontrado na estrada lá no jogo né, e o Renan que tava procurando a gente. Do nada a gente começou a falar sobre uma lenda, a lenda do cara do martelo. Um cara que perseguiu os outros com uma marreta no game e matava geral. A gente tinha inventado aquilo na hora, pra tirar onda com o Renan mesmo. Mas, do nada, na mais pura coincidência sinistra de todos os tempos, o Renan apareceu junto de outro cara que a gente não tinha visto antes, nem ele. E alguém realmente tava com o martelo, nos fazendo tomar um susto bravo. Mano, quais são as chances, tá ligado? Tem um cara de martelo aqui. Eita porra, 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 tem um cara de martelo aqui. City. Se formos no alto da Gantt Bridge, podemos encontrar uma frase estampada em um lado da sustentação. Podemos chegar lá com um jetpack pra vermos com calma. A frase é Não tem easter eggs aqui. Vá embora. Engraçado, né, cara? Clássico pra caramba. A Rockstar já tava ligada que os players exploravam cada canto dos games. Camada 2. Axl Rose, Will Smith e Kurt Cobain. O game se passa no início dos anos 90, portanto temos alusões a várias celebridades dos anos 90, começando por Axl Rose. Tem um NPC parecido com ele que é visto andando de moto por aí. E outra, o artista Axl Rose até dublou um personagem no jogo, o Tom Smith da rádio KDST. Temos também um NPC parecido com Kurt Cobain, um dos pioneiros do Grunge. O NPC é igualzinho a ele. E não podia faltar Will Smith, né? Andando por aí nas ruas, no maior estilo, maluco no pedaço. Agora eu pergunto, se fosse o Michael J. White apresentando o Oscar, Will Smith teria coragem de sair da cadeira dele pra fazer alguma coisa? Comentem as teorias de vocês. Buffy the Vampire Slayer. Quem aí já assistiu Buffy e A Caça Vampiros? Série famosa dos anos 90, com a Sarah Michelle Gellar. Atriz que é a cara dos anos 90, mano. Além de lembrar o filme do Scooby-Doo, claro, lembra também ótimo suspense Segundas Intenções. Dá até uma nostalgia. Recomendo aí pra quem não assistiu antes. No cemitério de Los Santos tem uma referência à série. Dá pra entrar no mausoléu e ver uma caixa de pizza no lado direito e uma TV no lado esquerdo. Clara referência à série. Até em algumas imagens promocionais, né? De bônus aqui, dá pra ver alguns personagens num local bem similar de fundo. Mano, eu assisti uma série derivada dessa, chamada Angel, e tinha até o ator do Bones. Essa série passava no SBT de noite e eu achava animal. Nostalgia total. Rurtas de terror. Antigamente, era normal ver diversos filmes de terror feitos no GTA. Esse meu canal mesmo foi criado em 2007 e eu postava vários desses vídeos, legendados em inglês com frases porcamente traduzidas pelo Google Tradutor. Deletei a grande maioria dos meus vídeos de filmes no GTA porque eu queria mudar o tema do canal e tal, mas acho que não era necessário. Dava pra ter deixado, né? Pela nostalgia mesmo. Aqui no canal tem poucos vestígios disso e o mais recente que fiz foi a parte 1 do Jason vs Christine, o carro assassino, né? Que era uma série que eu tava planejando pro GTA. Isso é, que tá presente no canal ainda, né? Eu tinha diversos desses filmes, com tema zumbi, serial killer, etc. Baixava aquele Dion, aquele mod, né? Pra fazer missões e tal, pra fazer as cenas no game. Baixava mods de skins e fazia tudo, cara. Muito divertido. Bigfoot. O pé grande é uma das maiores lendas urbanas da história dos games. Lembro nitidamente da época do Orkut, onde as comunidades discutiam direto a respeito das aparições do Bigfoot no GTA San Andreas. Chamavam de Bigfoot e Sasquatch, no geral, aqui no Brasil mais pé grande mesmo. Vou falar pra vocês, adoro esses temas de mistérios do mundo, tá ligado? Acredito em criaturas não compreendidas em lugares pouco explorados, aliens e tudo mais. E sempre curti falar sobre essas coisas. Aquela gravação do Bigfoot nos anos 60, acho incrível. Dentro dos games, não é diferente. O Bigfoot é relatado por players no game desde seu ano de lançamento. Falavam que ele aparecia pelas zonas florestais, principalmente em Back or Beyond, local bem misterioso que, inclusive, tem um lago escuro com uma árvore tombada em direção a ele. Um ser humano normal não faria isso, e não teve uso de serra, já que não tem marcas ali. Rapaziada, na época do Play 2, eu jogava Silent Hill, Clock Tower e vários outros games de terror suave. Agora GTA, mano, às vezes dava um cagaço. Os relatos eram tão sinistros, e esse fator mistério influencia tanto nas explorações que realmente dava um pouco de medo viajar pelas florestas do jogo. Quem mais sentia isso também? De fato, nunca vimos, de maneira confirmada e legítima, um Bigfoot no GTA San Andreas, apesar de tantos relatos até hoje. Porém, talvez, na versão inicial, era pra ter um pé grande no game. Temos até uma pareidolia de uma pegada no mapa, ali ao redor de Back or Beyond. É o seguinte, no manual do game, na parte de agradecimentos, temos ali o nome Bigfoot. Não sabemos se foi uma atiração de onda da Rockstar pra atiçar os players ou se é o apelido de alguém da equipe, ou se realmente indica a existência da criatura no game, mas esse nome no manual só levantou mais teorias. Não dá pra esquecer dos mods, né? Panopticon. Panopticon é um local sinistro do game, ainda mais de noite. Contém um assentamento madeireiro, com árvores cerradas, alguns barracos quebrados e até uma motosserra. Muitas lendas urbanas sobre esse local rondam até hoje, principalmente sobre o maníaco da serra, que ainda será citado nesse iceberg. Os barracos contêm manchas vermelhas no chão, aparentemente de sangue, e lembram muito o formato da mancha de sangue na cela vista em GTA 3, que também foi vista em Manhunt, mas aqui essas manchas estão mais implícitas e interpretativas. Panopticon é um termo utilizado pra se referir a um conceito de prisão, só de curiosidade aqui pra vocês. Lembram do Pixie lá do Manhunt? Dizem que ele aparece por aqui também. São do mesmo universo e tem o easter egg dele como action figure no estabelecimento aqui do GTA San Andreas, hein? Mistério, rapaziada. Esse local sempre me deu bastante calafrio, mano. Panopticon sempre foi bem misterioso. Andromada. Andromada é o maior avião do game. É visto em algumas poucas ocasiões e tem até uma missão envolvendo o seu interior. É um veículo raríssimo e não é comum pilotá-lo no jogo comum. As pessoas usavam mais GameShark no console ou modos no PC pra acessar o veículo. E sim, é Andromada e não Andrômeda. Elvis. No GTA 2 tínhamos NPCs que ficavam imitando Elvis, e no GTA 3 e Vice City tínhamos manchetes indicando a descoberta do Elvis zumbi, uma zoeira com boatos antigos dizendo que Elvis não havia morrido. No GTA San Andreas temos referências ao Elvis também. Em Las Venturas é normal encontrarmos personagens com o visual dele, afinal de contas ele é até hoje uma celebridade em Las Vegas e entre os roqueiros old school. E o game se passa em 92, não tinha passado nem 20 anos do falecimento do músico, cara. E mano, essa parada me lembrou um filme que eu assisti e gostava bastante, chamado 3 Mil Milhas para o Inferno. Quem aí chegou a assistir? Tinha um Kurt Russell, tá? Era de uma gangue de caras vestidos de Elvis que assaltavam e tal. Mano, era da hora na época. Regular Tom. Regular Tom é o nome de um jazer visto em Bone County. Não sei se é assim que se pronuncia, tá rapaziada? Eu falo jazer. Eu acho isso muito top, um grande detalhe do game. Dá pra perceber que é um local turístico, já que vemos vários NPCs observando. Ele fica espirrando água o tempo todo, com pequenas pausas de alguns segundos. Na vergonhosa versão definitiva, parece que ele não dispara água quando chegamos perto. Não sei se corrigiram isso. O local inteiro é bem detalhado, continua sendo muito legal de visitar no GTA San Andreas original. Casa da Catalina. Catalina é uma personagem perigosa, uma das vilãs do 3, e se envolveu com o CJ em 1992, na lore. Ela é violenta e comete direto assaltos na história. Podemos encontrar a casa dela no game, que fica estrategicamente no alto de uma montanha, pra ser difícil de encontrar. A casa é toda quebrada, vemos alguns animais mortos pendurados por ela, tem uma picape quebrada, e à esquerda da cabana vemos três covas fechadas e uma pá no meio. Mano, é um mistério. Pra que essas covas? Quem ela matou? E pra que enterrar bem ao lado de casa? Sinistro e sem nexo. Antigamente compartilhavam a cutscene dela brigando com os caras, e falavam que os falecidos seriam eles, mas nada confirmado até hoje. Personagem estranha e local bem estranho. Camada 3 Aqui as coisas vão ficando ainda mais interessantes, rapaziada. Área 69 Área 69 é uma área militar secreta no GTA San Andreas. Uma referência à área 51, área militar secreta da vida real, repleta de boatos a respeito, principalmente envolvendo aliens. Quem aí nunca viu o lendário Independence Day? Filmaço da época que os blockbusters eram mais entretenimento do que liçãozinha de moral. Também é uma zoeira com a posição sexual 69. A Rockstar adora esse número. Esse lugar faz parte de poucas missões, e é de difícil acesso. Só de pisar ali já causa alto nível de procurado. Players relatam avistamentos de OVNIs e até aliens por ali perto, mas nada foi confirmado no game original até hoje, mas que o local estranho é. Um esquema engraçado pra entrar ali fora de missão é usar a Freeway, aquela Harley com desconto, tá ligado? Chegar num spot específico perto da rampa do portão, sair da moto e cair lá dentro. Tentei várias vezes porque tinha esquecido, mas uma hora eu consegui. Lá dentro tem muita coisa estranha. Bastante tecnologia, um mapa de San Andreas, temos vários laboratórios, referência ao Half-Life em uma das salas, com o pé de cabra em cima da mesa, o famoso jetpack, etc. OVNIs. Perto da área 69, temos um barzinho temático chamado Lil Probe Inn. Referência a um bar da vida real, também temático, perto da área 51, chamado Lil Alien Inn. Interessante, né? Entrando no bar, vemos dezenas e dezenas de fotos de OVNIs. Aparentemente, muitas dessas fotos são fotos reais. Não digo que são realmente naves espaciais de verdade, mas sim fotos reais. Se os conteúdos dessas imagens são verdadeiros, não sei. Mas acredito em discos vadores sim, rapaziada. Esse gameplay que eu fiz aí, que vocês estão vendo de fundo, é da versão de PC, tá rapaziada? Se não me engano, a versão de Xbox tem algumas imagens diferentes e tal. Vale dar uma conferida aí. É um local muito legal, muito bem detalhado. Temos até uma imagem de OVNI triangular, tipo aquele das luzes de Fênix. Ali no bar, tem uma salinha com o mapa de San Andreas e diversos pontos marcando determinados lugares. Diz a lenda que são lugares com aparições frequentes de OVNIs, o que pelo menos eram lá nas primeiras versões, como a versão beta. Talvez nunca saberemos, mas de fato, às vezes encontramos luzes no céu, que não são aviões nem dirigíveis, igual tínhamos no Vice City. É legal procurar por aí e discutir sobre. Fiz questão de baixar esse mod pra dar um rolê de descovador. Seria legal do nada, depois de muitos anos de jogo, encontrar um desses no GTA San Andreas, né? Já pensou se ainda tem coisas pra descobrir no game hoje em dia, mano? Gangsta Laranja Um personagem bem presente em artigos promocionais do game é esse Gangsta Laranja aí. Vale lembrar que antigamente teríamos a Gangue Laranja no game, tá? Ou o GF. Tem até grafite presente no game final, que os caras esqueceram de tirar. Uma dúvida antiga é... Quem é o certo a esse cara? CJ? Algum personagem deletado? Ele tá até no ícone do GTA San Andreas no PC, mano. Podemos ver em uma página de downloads no site da Rockstar que esse personagem é chamado de OG Lock, que é o nome de um personagem rapper muito engraçado do game. Sim, sei que OG é um termo pra rapaziada do rap das antigas. Alguns chamam de Original Gangsta, outros de Old Gangsta, mas... Engraçado dá o nome de um personagem que existe no game pra sair das artworks, né? Mais fácil ser realmente a arte desse personagem já existente. Talvez uma versão antiga dele, né? Que eles gostaram e mantiveram pelo menos nas artes. Ah, lá no universo HD, no GTA IV, tem um easter egg do Old Lock. Interessante, né? Como se além de ele existir por lá, fez sucesso também com seus CDs. Rapaziada, estou preparando um iceberg enorme de GTA IV. Mas pra terminar e lançar aqui no canal, quero estabelecer uma meta de 4 mil likes nesse vídeo. Vídeos assim dão um trabalho e uma quantidade legal de likes é algo recompensador. Dêem essa moral aí, rapaziada. 4K de likes, GTA IV ganha esse berg por aqui. Skate. Skate seria um item disponível no GTA San Andreas, mas foi removido antes da versão final. Vestígios disso ainda podem ser vistos em gameplay, tipo a pista de skate, que a gente usa pra tirar onda com bike. Seria interessante sair por aí andando de skate na cidade. Anos 90 foi uma década forte pra cultura do skate. Me recordo dos lendários games do Tony Hawk pro Play 1. Eu adorava, com aqueles rockzinhos anos 90 de fundo e tudo mais. Tinha aquele True Extreme também, que era animal. Blue Hell. Blue Hell é como chamamos o além do game. A área gigantesca vazia abaixo do mapa. Temos o Blue Hell em diversos GTAs, mas o San Andreas popularizou o termo e podemos acessá-lo em vários lugares do jogo. Peguei como exemplo e saí em Los Santos. Nesse ponto específico que eu mostro, eu tenho como acessar com um jetpack subindo nessa pequena área e descendo com o CD na beirada. Ele entra no além, sinistro demais, como se fosse um portal. Ele pode continuar explorando por ali. Descendo mais, a ponto de ver o mapa ao seu redor, de baixo. Dá pra ver os pedestres e carros passando. Parada sinistra. A cor do Blue Hell varia de acordo com o tempo. Aí, comecei a gravar de noite. Então, estava tudo bem escuro. Na maioria das vezes, vemos tudo azul, porque os acessos são feitos mais de dia mesmo pelos players, pelo que a gente vê nos relatos na internet. Olha que sinistro. Viajando pelo Blue Hell, avistei uma luz bem distante. Fui seguindo a luz por alguns segundos, até que ela foi ficando maior, como se fosse uma luz no fim do túnel mesmo. Em certo momento, o CJ saiu do Blue Hell e foi pro mundo normal de novo, do nada, quando a luz estava se aproximando. Muito estranho. Mas, talvez aquela luz tenha sido só aparecendo, já que estava ficando de dia, mas não deixou de ser estranho, né? Voltei pro Blue Hell de dia também, e apesar de não ter ficado azul, ficou, obviamente, mais claro. Cabana no Mount Chiliad Mount Chiliad é a maior montanha do game, fica em Whetstone. O local é repleto de boatos, desde pé grande até avistamentos de ovnis. O local é bem legal pra fazer corrida de bike e pra pular e planar com o Vortex, um dos veículos mais divertidos do jogo. Ali abaixo na montanha, temos uma cabana bem misteriosa, uma cabana vazia, no meio do mato, longe da civilização. Um local perfeito pra um caçador. Dizem que escutavam coisas estranhas ao redor da cabana antigamente, e o Bigfoot foi avistado várias vezes por aí também. Zumbis Existe uma empresa do game chamada Zumbotec Corporation, que cuida de pesquisas sinistras de vírus zumbi. Bizarro, né? Isso existe em gameplay, lá em San Fierro. Parece ser uma paroja da Umbrella, empresa do Resident Evil. O local é enorme e tem uma estrutura excêntrica no centro, que dá pra ver melhor com um jetpack. Diziam que dava pra encontrar zumbis ao redor do local, mas nada disso foi confirmado. Eu pelo menos nunca vi nada parecido, mas só de um local desses existir no game já é bizarro. 8-Ball 8-Ball é um personagem importante do universo 3D. Trabalha com o Cloud algumas vezes e está até no Advance. É possível ver que o 8-Ball Autos, o trampo do 8-Ball, existe aqui no San Andreas também. Detalhe bacana, né? Camada 4, rapaziada. Tubarão Existem tubarões no GTA San Andreas. Sim, assim como no Vice City, temos alguns peixes, águas-vivas e tartarugas também, mas temos algo raríssimo, que é a aparição do tubarão. Lá eu não consegui achar, mas sei que existe. Aqui, fui procurar o animal no spot que dizem avistar mais, ali perto da ponte. Fiquei um tempo e o CJ já nem aguentava mais respirar tanto tempo lá embaixo, não tinha achado ainda. Usei o cheat de fôlego infinito e afundei de novo, e a busca continuou, mas sem sucesso. Passou um tempo e ainda não tinha achado o tubarão, mas vi algo estranho. Um avião apareceu do nada ali, mano. O avião caiu perto de mim ali no mar. Muito estranho, eu tomei um susto. No fim, ainda não achei o tubarão, mas li na internet que a chance dele aparecer é de 0.001%, ou seja, extremamente raro. Obviamente, existem algumas imagens na internet aí do tubarão no GTA San Andreas. Sim, ele existe. Back or Beyond Esse lugar dá um cagaço, mano. Ele inteiro é sinistro pra caramba. Um local no meio do nada. Aqui é o centro das lendas urbanas e mistérios. Já avistaram Bigfoot aqui, Mothman, Serial Kidders e tudo mais. Esse lago no centro é estranho e sujo. E a árvore tombada é muito bizarra. Mas algo que também existe mesmo e que assustou muita gente é o carro fantasma. Ali nas redondezas é possível ver um Glendale quebrado se locomovendo sozinho no meio do mato, mano. Até parar em um determinado canto. Muito bizarro mesmo. Imagina o susto da primeira pessoa presenciar isso há quase 20 anos atrás. Pensa aí, rapaziada. Imagina o susto de quem viu isso aí antes de todo mundo, mano. Consegui encontrar aí, em um gameplay que fiz recentemente. Parece que o veículo foi programado pra spawner ali na floresta, mas foi colocado em uma subida. Então com o spawn ele acaba se locomovendo um pouco, né? Algo assim. Mas não deixa de ser algo bem estranho. E tipo, eles com certeza revisaram muitas vezes antes do lançamento do game. E ainda mantiveram isso? Comecei a checar os veículos em um mod de spawn e vi que sim. Alguns veículos já entraram no jogo como quebrados e esse Glendale é um deles. Ele, em seu estado normal, já é tudo quebrado mesmo. Foi programado assim e não ficou assim com o passar do tempo. Sei lá, com porrada de pé grande. Aquele veículo aparece assim porque ele foi programado assim. Nada causou aquilo ali, tá ligado? Pelo menos no gameplay direto. Pode ser que em questão de lore, sim, né? Apesar de nada ter sido confirmado até hoje. Maníaco da Serra O Maníaco da Serra seria um assassino violento de Panopticon. Local citado ainda mais cedo nesse iceberg. Ou ali, ou em outras zonas rurais. Ele foi avistado e relatado várias vezes por players no mundo todo. Olha, de fato, Panopticon é muito estranho. Manchas vermelhas em barracos quebrados e uma motosserra explícita ali perto deixam a atmosfera do lugar bem misteriosa. Dizem que o Maníaco da Serra é um NPC famoso visto em cidades do interior de San Andreas. No caso, esse aí. O rapaz da cara estranha. Que é a cara dos kamikazes lá do GTA 3. É um NPC muito discutido e realmente muito estranho. Lembra mesmo aspectos de Leatherface, né? É fácil imaginar esse personagem de máscara matando alguém. Lembra também um dos Maníacos do Quadrilha de Sádicos do S. Craven, lá dos anos 70. Usei um mod pra ele aparecer lá e fica muito coerente. Ele fica numa cabana olhando pro canto e quando comecei a tretar com ele numa batalha de serras, lembrei do Massacre da Serra Elétrica 2, de 86, onde tem uma batalha de serras entre dois personagens também. Mano, muito engraçado. James Urkash James é o protagonista de Manhunt, outro game presente no universo 3D da Rockstar. Sabemos que em lore, bem antes dos anos 2000, época do Manhunt 1, ele atuou no crime em Las Venturas, nos anos 90. Na delegacia de Las Venturas, que é enorme, podemos ver um mural perto do balcão e nesse mural temos foto do James Urkash. Ele realmente estava sendo procurado, já naquela época. Detalhe incrível, mano. Reparei também que ali no canto temos uma foto de um dos criminosos dos Roots, uma gangue do Manhunt também. A primeira gangue que o James enfrenta no game. Fort Carson Cave Uma caverna estranha em Fort Carson. É um túnel longo e sinistro, tem até uma estrela para reduzir o nível de procurado por lá. Até hoje é alvo de boatos. Um comum é a aparição de uma criatura estranha, mas nada confirmado até hoje. Mistérios em Fisher's Lagoon Fisher's Lagoon é um lugar muito estranho. Mesmo sem notes, em seu estado natural mesmo, tem coisas tops para discutir. Tem cada coisa sinistra para discutir. Primeiro, ali perto da água temos uma cadeira de rodas velha. Tem alguns símbolos estranhos nela. E não sabemos quem é ou foi seu dono. Vale lembrar que desde o início tivemos personagens cadeirantes na saga, como Hans Nemesis do London, onde o encontramos usando a cadeira. Ele até explode, né? Tem a missão James Bomb. Ali perto também temos carretéis de Cárcer City. Agora há pouco falamos sobre o James Aircast do Manhunt. Aqui temos outra referência ao game. Carretéis diretamente de Cárcer City, jogados ali perto de uma cabania estranha. Com iluminação própria, mesmo sem fonte de energia. Tudo aqui é sinistro, pessoal. Comentem os relatos de vocês em relação a esse lugar. Hamster Entrando na cena do shopping no game, é possível ver uns filmes na prateleira. E um desses filmes se chama Hamster Love 2. É melhor nem imaginar o que rola num filme desses. Harvest Temos uma missão sinistra chamada Body Harvest. Missão do The Truth, um dos personagens mais misteriosos do game. Nessa missão, temos que roubar uma colheitadeira numa fazendinha. Matamos vários rednecks e quando pegamos o veículo, podemos atropelar quem sobrou. E os restos dessas pessoas são triturados e evacuados. É o maior nível de violência visto nesse game, já que desmembramentos só víamos no GTA 3 antigamente. Missão pesada O nome dela já faz referência a isso, que nem é algo obrigatório na fase. Rockstar antigamente era corajosa pra caramba nas tirações de onda e violência. Camada 5 O Matador da 25 Então vem desse NPC aí que parece o Bino do Carga Pesada? Só digo uma coisa Cuidado Brian Brian, na lore, foi o irmão de CJ. Sim, ele teve o irmão que veio a falecer muito jovem. Obviamente não o vemos em gameplay, mas dizem que esse cara da foto na casa dele é o Brian. Vida sinistra do CJ, né rapaziada? Quanta coisa já aconteceu, mesmo antes dos eventos do game. NPC misterioso Existe um pedestre muito misterioso que viaja pelo game, conhecido como Mayo Zero One. Talvez esse NPC tenha sido um dos primeiros feitos pro game. Ele está nos arquivos do game praticamente sem indicações de comportamento ou spaw, ou seja, os players relatam ver esse personagem em vários lugares diferentes de San Andreas, fazendo várias coisas diferentes. Uma hora achei ele andando na rua, outra hora achei ele dirigindo um carro, tirei ele do carro e ele rapou fora, saiu correndo. Depois achei ele dirigindo um caminhão e depois, na mesma cidadezinha, o vi de novo dirigindo um caminhão também. Depois achei ele estacionando um veículo numa residência e saindo dele pra caminhar um pouco. Bizarro, mano. Às vezes parece que ele tá seguindo o personagem. Vi ele bastante em Shed Creeks, mas aparece em Cidade Grande também. Fui pra cidades rurais pra procurar outros NPCs que ainda apareceram nessa camada. Estacionamento Macabro Olha que parada macabra, rapaziada. Lá em Los Santos, no estacionamento da delegacia, podemos ver algo muito do mal. Primeiro, coloquei o chit pra polícia não vir atrás de mim, pra eu gravar melhor o que acontece lá. Passei pela guarita, notei uma moto indo rapidão lá pra baixo pelo portão, e fui pelo canto ali dos pedestres. E lá no fundo do estacionamento, uma mulher sendo agredida por dois policiais, enquanto vários outros ao redor ficavam de olho. Muito surreal. Uma grande crítica à força bruta policial indevida contra pessoas inocentes. Dá pra ver que a Rockstar programou direitinho esse feature, pois os policiais agem de maneira diferente ali. E tem todo um conceito feito do zero, tudo pra um detalhe, easter egg, né? Muito caprichado, mano. Fui lá depois de novo, sem o chit. Vamos ver aí. Mothman, o homem mariposa. Lenda urbana antiga do game. Essa criatura tá em várias mídias da cultura pop, até em Fallout. Avistaram bastante essa criatura na vida real, nos anos 60, na América do Norte, mas temos apenas relatos mesmo, né? No game, falam que viram ele principalmente em Bond County, e às vezes até na própria Grove Street. Nunca vi nada dele no game até hoje, mas escutem muito essas histórias. Coloquei o mod dele, e é a criatura mais frouxa que já vi. Olha que sinistro. Temos um NPC não utilizado em game final dentro dos arquivos do próprio jogo. Tem o nome Psycho, Psycho. Com mod dá pra spawnar ele em gameplay, e a aparência dele é bem intimidadora. Aparentemente, seria um criminoso de rua que atacaria o player de vez em quando. No GTA Vice City temos um Psycho também. Ele termina o jogo vivo, e depois nunca mais o vimos. É o cara que se disfarça de mulher e ataca a banda Love Fist. Fantasma em Las Brujas. Las Brujas é conhecida como Cidade Fantasma, uma cidade abandonada no meio do deserto. É onde o Hernandes bate as botas, né? Esse lugar é muito estranho. Vários relatos de aparições ocorrem sobre esse lugar. É assustador. Tem um pequeno cemitério com flores pro personagem pegar, e facilmente pássaros que passam ao redor dali podem assustar alguns. Dizem que o fantasma pode ser visto por ali. Nunca vi nada, mas tem vídeos na internet de investigações sobre esse mistério. Comparado com outros mistérios, como o Pé Grande e Aliens, é um mistério pouco comentado. Os Três Misteriosos. Temos três NPCs muito misteriosos que andam por locais específicos em San Andreas. Vamos começar pelo Killer Cowboy. O cowboy casca grossa que dá pra encontrar em Shed Creeks, e talvez mais outros poucos locais. É o pedestre de ID 161. Encontrei ele em Shed Creeks, e olha que loucura. Ele trombou com um policial, e ao rolar uma briga, uma senhoria se envolveu, o policial atirou na senhorinha, e uma moto ainda atropelou o cara. E qual a conclusão? O cowboy começou a perseguir a senhorinha pra agredi-la. Surreal. Dizem que esse NPC pode aparecer no meio do mato, longe da estrada, pra matar o player. Outro NPC é o Mr. Hatch. O redneck do boné. Parece que usa sprite do suposto maníaco da motosserra. Encontrei ele no Big Ear, andando ao redor do objeto. Dizem que ele é visto trocando ideia com um terceiro NPC bem estranho, conhecido como o Homem do Sobretudo. Esse é um dos mais enigmáticos de todos. Dá pra ver ele em vários locais perto do deserto. Esse NPC acredita em aliens, e direto é visto falando frases envolvendo mistérios e conspirações. Vejam aí. O que é o Heimlich? Doideira, né? Falam que esses três NPCs podem ser vistos em locais longe da estrada, tipo o meio do mato, o deserto, e podem atacar o player. Ou apresentam coisas realmente estranhas em gameplay ou planejavam isso pra eles e não foi pra versão final, porque de fato são bem enigmáticos. Espero que tenham gostado. Dependendo do feedback desse vídeo, faço iceberg de GTA 4. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois ajudam muito o canal. É nóis, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.